Música Meu nome é Karina Matos, organizei o casamento do Guinei e da Leste. Acompanhe um pouquinho do que foi a organização e essa grande festa. Música Minas, alguém vai direcionando aqui os padrinhos para essa queixia, para mim, por favor? Música Aqui bem em frente a catedral, bem em frente. Música Deixa eu te falar aqui, aonde você está? Quanto tempo você chega aqui? Tá, então você vai chegar, você vai parar aqui do lado do valet, que eu já estou aqui com segurança. Música 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 Meu amor, você vai estingar, o Cacau está aqui na frente comigo, esperando, a gente vai direcionar vocês para a sacristia. Música Música Então o que você vai fazer? Você vai parar antes daqui, quando o cortejo estiver entrando, que você já pode descer do carro e entrar, aí você desce, aí você vem. Música Tudo no salão, que lá a esquema de segurança já está tudo isolado, tá bom? Quando acabar a cerimônia, aquela porta da igreja eu vou fechar, a gente vai dar a volta por aqui, e os noivos vão sair por esse estacionamento para onde você já vai estar aqui. Música Ela está linda, né? Não quer dizer chorar. Música É uma linda, né? Não Felicidade. Obrigado. Vai lá que sua mãe vai estar te esperando. Vale. Tá bom? Vou começar. Pode soltar a música. Música Música Ó, que seu noivo já chorou muito, sua mãe já chorou muito e eu também já chorei muito. Repara o sino, tá? Música Música Chora que eu vou chorar. Ó, o cachorrinho. Chegou a sua hora, não chora. Espera aí. Música Sorria, porque tem muita gente querendo te ver. Sorria, seu fã clube está todo aqui. Música 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 A gente esperou tanto por isso, na verdade. Quando abrir a porta, você olha para o seu noivo lá no altar te esperando. Vai direto para ele. Tá bom. Vai linda, devagar, língua no céu da boca. Tá bom? Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.